Olá, amigo que navega pelo R7.com, nesta semana o Esporte Fantástico faz uma cobertura especial do sétimo título brasileiro do Corinthians. E ainda a alegria de uma vovó gaúcha com a volta do Inter para a Série A. Um lugar onde ele nunca devia ter saído. E o atacante Eric do Palmeiras faz planos para 2018 ao lado da mulher e desses fiéis companheiros. O Esporte Fantástico é logo depois do Fala Brasil especial de sábado, hein? Até lá!